Adobe Illustrator Ferramentas de Deformação Eu vou pegar aqui e vou abrir já um dos nossos últimos trabalhos feitos Que foi esse carton bonitinho aqui Quando nós tivermos objetos com traçados assim Nós podemos trabalhar as ferramentas de distorção que estão aqui Todas essas ferramentas aqui, ok? A primeira é a largura, a ferramenta largura Então ela pega, por exemplo, digamos, aqui eu tenho um traçado inteiro no cabelo E eu vou deixar mais largo só essa partezinha aqui Então vejam que ela faz isso, tá? É pra isso que ela serve, ok? Agora essa aqui eu também quero um pouquinho mais larguinha Então tu pode ir brincando, né? Em vez de pegar, tem que fazer de novo Você consegue fazer isso, é isso que ela faz Ferramenta largura de linha, tá? Aí aqui dentro nós temos aqui, ó O Warp Tool, que é a ferramenta Deformar Tipo aquele dedinho que nós temos lá no Adobe Photoshop A ferramenta Deformar, se você pegar, ela já vem com um raio Então Ctrl Z pra tirar Isso Ela já vem com um raio, né? De tamanho, se você quer maior ou menor essa bolinha Dois cliques aqui na própria ferramenta Então você escolhe, olha Eu quero uma bolinha um pouco menor de 50 pixels 50, 50 Aqui embaixo tem o nível do detalhe Que você quer Vou dar um OK Então veja que ela ficou menor E ela faz isso aqui, ó Né? Ela deforma É igual aquele dedinho no Photoshop que você empurra Para dentro, né? Então ela acaba fazendo esta deformação aqui Então esta é a ferramenta Deformar Não quero mais Volta Aí nós temos uma outra ferramenta aqui, ó Que é a ferramenta Rodamuinho Redamuinho Né? Eu vou, dois cliques aqui Vou deixar maior Aqui eu vou deixar com 100 100 aqui 100 aqui Ok? Então lembrando que pra fazer isso Dois cliques aqui na ferramenta Você entra nas propriedades Olha só o que faz o Rodamuinho Ele faz isso aqui, ó Ele faz uma doidice total, né, cara? É bem um Rodamuinho, ó Acabei com o cabelo aqui do guri Beleza? Não quero mais Vou voltar Desfazer Tá? Aí nós temos uma outra ferramenta aqui Que é a ferramenta Esvaziar Ao contrário, daqui a pouquinho nós temos o Inflar O Esvaziar ele murcha, ó Então você clica e puxa para dentro, né? Ele murchou Deixa eu fechar este objeto aqui Não quero mais Não vou salvar pra gente não perder Vou fazer uma elipse Eu vou pintar essa elipse de vermelho Aliás, borda de vermelho Preenchimento de laranja Aí, então o Esvaziar faz isto aqui, ó Pego aqui a ferramenta Esvaziar E vou puxando para dentro, né, ó Vendo, ó Então ele esvazia Ele murcha, digamos assim Vou voltar aqui Aí nós temos a ferramenta contrário Que é o Inflash, tá? O Inflar é o contrário De dentro para fora, ó Então você vai inflando Esta ferramenta aí Ah, mas Quando é que eu poderia usar esta ferramenta? Olha que legal aqui Eu vou fazer um modelo para você entender bem Esse meu tilt do Windows aí Peço que você me desculpe Então digamos que aqui você queira fazer uma ovelhinha Tem aqui, ó Uma ovelha Beleza? Aqui eu tenho o corpo da ovelha Vou deixar aqui sem Vou deixar uma bordinha preta Bem fininha Logicamente que cor que é a ovelha Branquinha, né? Mas não vou colocar branco Para a gente não confundir com o fundo Vou colocar ele um tonzinho assim, ó Aí, por exemplo Tá, tá bom Essa cor aqui Nada a ver, né, ovelha com essa cor Aí, olha só Tá aqui Eu vou fazer, digamos, mais uma bolinha aqui assim Que vai ser o rabinho aqui da ovelha Tá? E aí sim, ó Então eu vou pegar aqui o Inflash Tá muito grande aqui Dois cliques Deixar um tamanho aqui de cinquenta Se não resolver a gente Deixar ela maior E, ó E vamos puxando para fora Não, aqui tá muito grande, cara Teria que ser nessa do fundo aqui, ó Este aqui Agora sim, ó Ferramenta Inflash Vou puxando para fora aqui Então eu vou fazendo Dando a forma, né De uma ovelhinha De uma nuvem Ou se assim eu preferir Agora, dois cliques Agora, então, digamos, vinte Vinte e vinte Ok Aí eu posso fazer Opa Seleciona Preciso selecionar Aí, ó Tá? Então eu consigo De dentro para fora Fazer também Né? Ó Ele tá soldado ali Deixa eu tirar aí para fora Meu mouse Tá meio tiltzinho Hoje, hein Ó Tá? Então ele deforma, né? Então é isso que faz Esta ferramenta Ok? Nossa senhora Parecendo mais um biscoito Meu mal assado, né? Isto aqui Aí nós temos A ferramenta GearLanda Ó Que é a próxima ferramenta Que é aqui, ó Scala To A ferramenta GearLanda Deixa eu fazer para você Aqui Digamos que nós Tivéssemos uma folha Tá? Eu vou fazer com a caneta Caneta Então, aqui, ó Eu tenho uma folha Ok? Aqui, ó Para trazer para cá Se você lembra Alt pressionado, né? A gente vai mudar o ângulo Isso Ó Aí Digamos que isso aqui É uma folha, então Então Pega o GearLanda E daí eu vou fazer isso aqui, ó Ó Deixa eu dar dois cliques Aqui para modificar Tá muito pequeno Vinte Cinquenta Cinquenta Isto Ó Tá? Então ele vai deformando As bordas, né? Ficando com as bordinhas, ó Toda deformadinha Para você fazer Uma folha Deixa eu voltar isso aqui Aí nós temos Uma outra aqui Que é o Cristalizar Que é a nossa próxima Ferramenta Cristalizar também Dá aquele efeito, ó Muito parecido Tá? Que deforma Toda gente quer fazer um cactus, né? Eu quero desenhar um cactus aqui, ó Vamos pegar aqui assim Deixa eu fazer, digamos assim Um cactus Borda preta Cor de preenchimento Verde Ó Deixa pressionado aqui Então eu vou fazer um cactus, ó Então esse Tem que ser de dentro para fora, tá? Senão o efeito Não vai ficar legal Ó Então tem um cactus Ok E o último O último é o vincar O que que faz o vincar? Deixa eu selecionar isso aqui Apagar Digamos que a gente tem aqui, ó Um pergaminho, tá? Eu vou desenhar aqui com Com a caneta Ó Tem aqui assim Um pergaminho Ok Alt pressionado Para direcionar isso aqui Para cá E agora eu vou fechar aqui, ó Aí está Um pergaminho antigo Falta a parte enroladinha aqui embaixo Mas não vou me preocupar Não vou me ater isso aqui Aí está, então Um pergaminho bem antigo, tá? Agora eu quero várias linhas Sabe aquelas linhas Tipo deformadas? Então eu vou pegar Vou traçar uma linha aqui dentro, ó Tá vendo? E agora então Eu vou pegar a última ferramenta Tá? Que é justamente Essa ferramenta chamada de vincar Aí então, ó Eu vou Tá vendo? Aí está Está muito espessa Deixo mais fininha ela Puxo para cá, ó Né? Talvez eu tenha exagerado um pouquinho No vincar Então eu vou fazer uma outra aqui, ó Fazer uma outra linhazinha aqui Ok E eu vou passar, então Vincar sobre ela Aí, ó Né? Então naquele efeito de Descrita Antigo Ou aquele efeito da linha Do tempo lá A linha da vida Lá naqueles aparelhinhos, né? Então é isso aí Essas são as ferramentas De distorção aqui do Adobe Illustrator CC Então peço que você pratique Vejo você no nosso próximo tutorial Vídeo Vídeo Vídeo